Bom gente, boa tarde, a gente vai ter um bate-papo rapidinho aqui sobre calor, só que eu queria quebrar alguns paradigmas aí, tá? E no final, se der tempo, a gente tem perguntas. Já sei que vocês têm compromisso aí às 5 horas, né? Tem outra palestra, então eu vou tentar encaixar nesses 45 minutos. Então, vamos lá, as principais dúvidas na avaliação da exposição ocupacional ao calor. Alguém de vocês já fez avaliação de calor? Já você? Você também? Vocês não? Também não? Tá, então seguindo, vamos lá. Por quanto tempo eu devo avaliar o agente físico calor? Alguém se arrisca? Durante o período de exposição, excelente. A maioria não responde isso. Por que tem que ser durante o período de exposição? Vamos entender isso aqui agora, ó. A avaliação da exposição ao calor é feita por meio da análise da exposição de cada trabalhador, cobrindo-se todo o seu ciclo de exposição. Quando a gente fala em avaliar calor, tem que ser ciclos de quanto tempo? Uma hora. O que não quer dizer que tenha que ser apenas um ciclo de uma hora. E nas perícias trabalhistas, o que a gente vê é perito avaliando 10 minutos, 15 minutos, que não dá nem o tempo de estabilizar o conjunto de termômetros. Então, se um trabalhador está exposto ao calor, tem que ser ciclo de uma hora. Ah, Tiago, mas ele faz uma atividade durante mais de uma hora, aquela mesma atividade. Não importa, você vai ter que fazer uma regra de três e encaixar aquilo dentro de uma hora, tá? Então, a exposição tem que cobrir todo o ciclo de exposição. Em alguns casos, até toda a jornada de trabalho. Ah, Tiago, ninguém faz isso. Eu faço. Posso avaliar apenas por uma hora? Eu não gosto de generalizar, mas 98% das vezes, não. Eu tenho 22 anos nessa área. O único caso, até hoje, na minha vida, é que o trabalhador ficava exposto apenas uma hora ao calor. Então, nesse caso, apenas uma hora seria o suficiente, tá? Então, devem ser realizadas medições em cada situação térmica que compõe o ciclo de exposição a que o trabalhador fica submetido. O que é a situação térmica? É cada situação de exposição ou não ao calor durante a atividade. Por que eu falo exposição ou não? Todo mundo aqui conhece abastecimento de fornalha de caldeira? Todo mundo? O que acontece? Vamos imaginar um trabalhador que é um auxiliar de caldeira. O que ele faz? Ele pega a quantidade de lenha, geralmente eucalipto, ele abastece um carrinho, ele transporta aquele carrinho, chega até na fornalha, abastece a fornalha e depois ele vai para uma sala de descanso ou local de descanso. Então, nesse exemplo, eu vou ter quatro situações térmicas. Primeiro, abastecer o carrinho, transportar o carrinho, abastecer a fornalha e descansar. No descanso, vamos imaginar que é uma sala aclimatizada. Ele está recebendo calor? Não, mas faz parte do quê? Da situação térmica dele. Então, essas quatro componentes que eu vou ter que avaliar, colocar a árvore de termômetro em cada uma delas e depois passar para a próxima etapa, que é o quê? O IBUTG, calcular o IBUTG de cada uma dessas atividades e também a taxa metabólica. Depois disso, o que eu vou fazer? Calcular o IBUTG médio ponderado no ciclo de uma hora daquela uma hora de exposição, mais a taxa metabólica de cada situação térmica naquela hora de exposição. E aí eu vou comparar os limites. Existem casos em que eu devo avaliar durante toda a jornada de trabalho? Sim, e na verdade, a maioria dos casos. Por quê? A NHO06, ela fala que, havendo dúvidas, ou melhor, a primeira coisa que ela fala é que o calor tem que ser avaliado no período de maior sobrecarga térmica e de maior gasto energético, de taxa metabólica, correto? Beleza, o que eu vejo? Pessoal utilizando julgamento profissional, está errado. Por que julgamento profissional? Porque ele não funciona muito bem para calor. O que eu quero dizer com isso? Aí vem a NHO e fala, havendo dúvidas sobre o período de maior sobrecarga térmica ou de maior gasto energético, eu posso avaliar mais de um ciclo, inclusive durante toda a jornada. A NHO06 fala isso. Aí vem a pergunta. Eu consigo identificar qual é o maior período de taxa metabólica, de gasto energético? Consigo. Por observação, se eu trabalho na empresa, acompanho as atividades ali todo dia, eu consigo. Agora, eu consigo identificar qual é o período de maior sobrecarga térmica? Na maioria dos casos, não, porque a gente não funciona como um termômetro. Exemplo, o trabalhador, ele está lá abastecendo o carrinho, ele está fazendo um gasto energético, ele vai começar a suar, porque o corpo dele está produzindo calor. Eu que estou lá parado, eu não vou sentir o mesmo calor que ele. Outra questão que quase ninguém fala, o tipo de comida do trabalhador vai interferir na sensação térmica. Uma comida com muito sal, ele vai sentir mais calor. Quer dizer que está mais quente no ambiente? Não, é a percepção dele. Nesse caso, usando a física, como que eu posso afirmar qual é o período de maior sobrecarga térmica em uma jornada de trabalho? Somente se eu fizer o quê? Se eu avaliar toda a jornada de trabalho. Tem casos, gente, que eles são assim, latentes. De repente, um forno, que o cara só tem exposição àquele forno. Naquele momento da exposição vai ser o período de maior sobrecarga térmica. Só que os processos são variados. Tem gente que acha que tem que avaliar calor de tarde, porque é mais quente. Nem sempre. Dependendo do processo, a potência de um forno, ou o horário de maior sobrecarga térmica. Vai ser de maior potência. A maior potência pode ser de manhã, pode ser de madrugada. Então, essa questão de avaliar de tarde, depois do meio-dia, não é bem assim. E aí, a NHL fala, então, se houver dúvidas em relação ao período de maior sobrecarga térmica, eu devo avaliar mais de um ciclo envolvendo, se necessário, toda a jornada. A principal pergunta é como não ter dúvida? Avaliando todo o período de exposição, igual o Vinícius respondeu ali. Na hora que eu avaliar todo o período de exposição, vai ser inquestionável. Ninguém vai ter como questionar nada. E detalhe, o calor tem que avaliar apenas uma vez? Não. O certo do calor era 12 vezes ao ano, pelo menos. Só que, na prática, a gente ainda está avançando para isso. Vocês já ouviram falar em tabu? O que é um tabu? É um assunto que ninguém quer discutir, né? Ninguém quer falar sobre ele. É um tabu. Aclimatação é um tabu na higiene ocupacional. É igual o enterro de anão, cabeça de bacalhau. Tem, mas nunca vi. Aclimatação, quem tem que fazer a área médica. O que é uma aclimatação? É parecido com o preparo físico. Alguém aqui vai conseguir correr uma maratona hoje? Não, mas ser preparado é que seis meses, um ano, consegue. O calor é a mesma coisa. Você não pode pegar um trabalhador e já colocar ele diretamente exposto ao calor. Ele tem que passar por uma aclimatização. O que é isso? É exposições graduais e sucessivas ao calor para ele acostumar com o calor. É estranho falar isso. Como assim acostumar com o calor? Para o corpo dele ter uma resposta àqueles estímulos, de maneira que ele não passa mal. E o calor, gente, que bom que vocês estão aqui. Eu não falo isso muito porque parece que é polêmico e não é. Eu tenho mais medo de calor do que radiação ionizante. Será por quê? Tenho mais medo de calor do que substância carcinogênica. Tenho mais medo de calor do que substância mutagênica. Por quê? Não. Na verdade, meu entendimento é o contrário. Ruído mata uma pessoa? Pode matar por acidente. Não está ouvindo, entrou em um lugar e tal. Mas eu conheço casos assim. São raros. Agentes químicos, pode matar uma pessoa? Pode. Mas vai levar quanto tempo? Calor pode matar uma pessoa? Pode. Vai levar quanto tempo no máximo? Tá. Se ultrapassou o valor teto, que é o que a gente vê, o que é o valor teto? É quando o organismo começa a aumentar um grau de temperatura interna em menos de 15 minutos. Uma hora. Vai aumentar quantos graus? Quatro. Quatro graus, você já mata a pessoa. Então, eu tenho mais medo do calor, porque o calor pode matar em uma hora. A radiação pode levar dias, pode levar semanas. Nessa questão. Então, o calor, a gente tem que ter uma atenção especial com ele. Oi. Oi, que dupla. Vem cá. Tem vaga aqui. Vem cá. Depois acaba. Então, o que é o ciclo de exposição? Voltando. Eu posso ter ciclos de exposição que vão se repetir durante toda a jornada? Exemplo. O rapaz lá do abastecimento da caldeira. A cada uma hora, ele vai lá, abastece o carrinho, transporta o carrinho, despeja na fornária e descansa. Então, ele vai repetir isso oito vezes. Então, o ciclo de exposição é o conjunto de situações térmicas no qual o trabalhador é submetido, conjugado a diversas atividades físicas por ele desenvolvido e uma sequência definida. Tem ciclos que vão se repetir. Tem ciclos que não. Já tive casos de avaliar calor oito ciclos na jornada que são diferentes. Não eram os mesmos. E aí, qual que eu vou avaliar? Todos eles. Porque eu tenho que saber qual que é o período. E por que é importante eu saber bem qual que é o período de maior sobrecarga térmica e o período de maior esforço físico? Eu posso alterar a atividade. Eu posso sugerir lá para a produção que o período de maior esforço físico não seja no período de maior sobrecarga térmica. Às vezes, uma simples operação de processo, eu posso reduzir para baixo. Agora, a gente tem valor teto, limite de tolerância e nível de ação para calor. Antes da revisão da INH-06, segunda edição, a gente não tinha isso. Então, agora a gente já tem. Voltando aqui. E a gente tem o IBUTG. O que é o IBUTG? É o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo, que, na verdade, é um índice, é um somatório do resultado de dois ou três termômetros, que a gente vai chegar em um resultado que a gente vai comparar com o que o metabolismo define, o que ele determina, que pode ficar exposto. E tem o IBUTG Médio. O que é o IBUTG Médio? É o IBUTG de cada situação térmica, uma média ponderada, que sempre tem que fechar em 60 minutos. Por exemplo, atividade de abastecer o carrinho, 10 minutos. Atividade de transportar o carrinho, 5 minutos. Atividade de abastecer o carrinho de novo, 10 minutos. Então, deu 25. Então, em teoria, ele vai ficar 35 minutos descansando. Como que faz essa média ponderada? IBUTG da situação térmica 1, vezes o tempo 1. Mais IBUTG da situação térmica 2, vezes o tempo 2. Assim sucessivamente. Até completar o ciclo de uma hora, e você divide isso. Só que, se você avaliou a jornada inteira, você vai ter que fazer o IBUTG dos oito ciclos da jornada e cada um deles comparar com o limite. E o que é o limite de exposição ocupacional? Ele é o valor máximo no qual acredita-se que a maioria dos trabalhadores possa estar exposto dia após dia ao calor, sem sofrer efeitos adversos à saúde. Por que a maioria? Os limites do IBUTG não protegem todos os trabalhadores, protegem a maioria. Essa maioria seria o quê? Algo em torno de 90% dos trabalhadores. Por que 90%? Porque, se você é fumante, aquele limite não é para você. Se você ingere bebida alcoólica, aquele limite não é para você. Se você tem uma doença crônica, aquele limite também não é para você. Então, quando fala maioria, é para a maioria dos trabalhadores. Isso porque pode ter trabalhador com exposição ao calor, ainda que abaixo do limite, pode ter efeitos adversos à saúde. E o nível de ação? O nível de ação não existia para o calor aqui no Brasil. Esse é um conceito novo, que a partir de 2016, na revisão da NHO 06, que trouxe o conceito do nível de ação. E a NHO 06, ela trouxe várias novidades. Aumentou a tabela de taxa metabólica, consequentemente, aumentou os limites em intervalos que são definidos pela taxa metabólica. Então, o nível de ação é o valor no qual, acima dele, já tem que tomar ações para quê? Para evitar que ultrapasse o limite de tolerância. Na NHO 06, esse nível de ação, esse valor corresponde a um limite de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores não aclimatizados. Porque aquele trabalhador que não está aclimatizado, em outras palavras, ele tem que ficar exposto a um calor em uma intensidade mais baixa. É a mesma coisa do atleta de final de semana. Ele consegue correr 90 minutos no campo de futebol? Não. Ele vai jogar 5 minutos, 10 minutos, e tem que tirar ele, senão vai passar mal. A questão do calor seria a mesma analogia. E o que é o ponto de medição? A gente pode colocar o equipamento de qualquer maneira? Não. O ponto de medição é o ponto físico escolhido para o posicionamento do dispositivo de medição, onde serão obtidas as leituras representativas das situações térmicas. O equipamento, seja ele eletrônico, ou então seja a árvore de termômetro, que a gente chama de conjunto convencional de avaliação de BUTG, ele tem que ficar posicionado exatamente onde o trabalhador fica. Porque se eu andar 50 centímetros para lá, já não vou pegar os mesmos resultados. Tem que ser exatamente onde o trabalhador fica. Às vezes, gera até uma dificuldade de fazer a avaliação, que também não pode atrapalhar a rotina do trabalhador. Mas o ponto de medição é onde exatamente o trabalhador fica. E aí você tem que analisar, fazer a avaliação em cada situação térmica, cada parte do ciclo de exposição na qual as condições do ambiente que interferem na carga térmica que o trabalhador está exposto podem ser consideradas estáveis. Esse somatório aqui, gente, seria a situação de abastecer o carrinho, transportar o carrinho, abastecer a fornalha e descansar. Tantas quantas situações térmicas tiverem. Tem situação que só tem uma. Tem situação que pode ter cinco, tem situação que pode ter sete, pode ter nove. Vai depender do processo. E a taxa metabólica? O que é a taxa metabólica? É a quantidade de energia por unidade de tempo. Antes da revisão da NHO 06, era um dado que a unidade de medida era quilocaloria por hora. Hoje, a unidade de medida é watts. Mas não mudou nada nesse sentido. É a quantidade de energia que eu estou gastando. E isso, gente, é muito subjetivo. Aí a gente vai voltar lá naquele conceito de leve, pesado, moderado. Se eu for usar a minha percepção, eu posso achar que uma atividade é moderada. De repente, alguém de vocês pode achar que a atividade é pesada. E quem que está certo? Os dois estão certos. Isso é subjetivo. Tem como a gente eliminar essa subjetividade? Tem. Só que aqui no Brasil, pouquíssimas empresas praticam isso. Tem como eu calcular a taxa metabólica do trabalhador que está fazendo atividade. Quem que faz isso? Médico do trabalho. Volto de novo. Enterro de anão, título do Atlético Mineiro, cabeça de bacalhau. Tem, mas nunca vi. Como que o médico faz isso? Ele vai utilizar o batimento cardíaco do trabalhador e a temperatura corporal. Com esses dois parâmetros, ele consegue afirmar quanto que é o metabolismo que ele está gastando em cada atividade. Eu já até participei de trabalho assim, mas conforme eu falei, quase ninguém faz isso. O que é a taxa metabólica média? Da mesma maneira que eu calculo o IBUTG médio, eu tenho que calcular a taxa metabólica média. Como que isso vai ser? Abastecer o carrinho, ele vai ter um gasto de quilo ou caloria. Transportar o carrinho, vai ser outro. Se o trabalho é em pé, se o trabalho é sentado, se é correndo, se é subindo escada, descendo escada, igual está lá nas tabelas da NHL06 que vocês devem conhecer. Então, eu tenho que calcular a taxa metabólica também para quanto tempo? Para uma hora. Se o trabalhador fica exposto ao calor durante toda a jornada, então vai ser vários ciclos de uma hora e a interpretação é por ciclo de uma hora. Por quê? Por que tem que ser em uma hora, gente? Porque uma hora é suficiente para causar um dano grave no trabalhador. E tem o valor teto. O que é o valor teto? É um conceito novo que não existia ainda aqui no Brasil para calor. Na teoria, o valor teto é o valor no qual não pode ser ultrapassado em nenhum momento da jornada. Para o calor, o que seria esse valor teto? São condições extremas no qual o trabalhador não é mais capaz de manter o equilíbrio térmico, implicando o aumento da temperatura central de um grau em menos de 15 minutos. Quando a gente começa a fazer uma atividade física intensa, o que a gente começa? Suar. Para quê? Para resfriar. Porque a gente tem que entrar no equilíbrio térmico. A equação do equilíbrio térmico tem que dar zero. Se eu ganhei calor, eu começo a suar para perder calor e aquilo ali compensar. se o calor for tanto de tal maneira que eu não consigo abaixar a temperatura corporal, ela vai aumentando, se aumentar um grau em menos de 15 minutos, aí já entra para o conceito de valor teto. Em até uma hora, se não tiver controle, o trabalhador pode desmaiar, pode ter prostração térmica, fadiga, câimbra de calor. E como que a gente avalia o calor? Qual que é o critério de avaliação da exposição ocupacional ao calor? De maneira resumida, a gente sempre vai trabalhar com duas variáveis, taxa metabólica e BUTG. Para fins de matemática, é isso. Porém, a gente tem que saber que muita coisa interfere na avaliação do calor. Por exemplo, velocidade do ar, umidade relativa. O pior cenário de calor é ambiente quente e úmido. Por quê? Inclusive, foi inserido na NHO06 as vestimentas, que o pessoal da NR15 não está considerando. Isso é gravíssimo. A gente vai chegar em situação que não é insalubre, mas matou o trabalhador. Não, mas não era insalubre. Exemplo, roupa impermeável. Ou uma situação que acontece muito em frigorífico. ambiente muito quente e úmido. Se o ambiente está quente e está úmido, não vai acontecer a troca térmica. Tanto é quando você tem 100% de umidade, a temperatura do termômetro de bulbo úmido e do termômetro de bulbo seco, elas vão ser iguais. Na hora que aquilo igualou, quer dizer o quê? Umidade está 100%. Se a umidade está 100%, não tem como o ar sair do trabalhador, não tem como ele suar. E aí ele vai entrar por risco grave e iminente. Mas, de maneira geral, é um par de variáveis que a gente tem que avaliar. IBUTG e taxa metabólica. Esses dois que a gente vai mexer. Tem como eu mexer no IBUTG? Dependendo do processo, tem. Aumenta a velocidade, tenta reduzir a temperatura, barreira térmica. Tem como eu mexer na atividade? Tem. Automatiza, manda todo mundo embora. Tem várias opções. mais, são as duas que eu poderia estar trabalhando. E aí vem as fórmulas para cálculo do IBUTG. A gente tem com carga solar e sem carga solar. Aquilo ali é para ambientes externos sem carga solar. Eu vou ter 0,7 de termômetro de bulbo seco, né? Termômetro de bulbo de globo. Estão apenas essas variáveis. O calor, por mais que é um pouco chato ficar fazendo esses cálculos, a gente só vai trabalhar com o número real. Não é difícil. No máximo, fração que a gente vai utilizar aqui. E tem o com carga solar. Ah, Tiago, mas carga solar não considera. Previdência Social já não considerava. NR15 agora não considera mais. Não tem como você caracterizar a insalubridade por exposição com carga solar. eu não concordo, mas a lei está lá para me cumprir, não é para me discordar ou para me concordar com ela, correto? Mas enquanto higienista, eu não estou nem aí se tem a legislação previdenciária trabalhista. O papel da higiene ocupacional é outro. O norte da higiene ocupacional é a saúde do trabalhador. Então, eu continuo considerando. Imagina na área agrícola, um cara que ainda corta cana manual. É claro que o sol vai ter interferência na atividade dele. E o que é a carga solar? A INHO definiu o que é a carga solar direta. É quando não há nenhuma interposição entre a radiação solar e o trabalhador exposto. Por exemplo, a presença de barreira como nuvem, anteparo, telha e vidro. A partir do momento que eu tenho, por exemplo, uma casa de vegetação, já não é carga solar direta. Aí eu já vou considerar a questão como sem carga solar. aí já é outra fórmula. E o IBUTG? Não dá tempo para a gente detalhar o que é cada um, qual é o princípio de funcionamento, que é pouco tempo. Mas ele é um índice que a gente utiliza. A temperatura de bulbo úmido natural, a temperatura de globo e a temperatura de bulbo seco. Então, são esses três termômetros que eu vou chegar no índice para poder fornecer um resultado. E cada um desses termômetros tem especificação técnica. Então, se você for comprar um equipamento de avaliar calor, você tem que considerar a graduação do termômetro, você tem que considerar o tamanho do globo, porque tem muito equipamento no mercado que não serve para nada. Então, é importante você conhecer o equipamento antes de fazer aquisição, antes de fazer a compra do equipamento. e tem a taxa metabólica. Ainda é subjetivo, mas eu posso falar que melhorou muito quando eu comparo a antiga NR15 da parte de calor com a NHO 06 primeira edição. Já foi um salto muito grande. E quando eu pego a NHO 06 segunda edição, aí você tem muito mais opção de taxa metabólica. trabalho sentado, trabalho sentado movimentando as mãos. Então, você tem uma lista de atividade que você pode, de maneira tabelada, colocar lá para você calcular a taxa metabólica. É o quadro 1 da NHO 06. Então, só um exemplo simples ali. Tem trabalho em repouso. Em repouso, quantas calorias que eu vou gastar ali? 100 watts. Trabalho moderado com os dois braços, 252. Isso trabalho sentado. Então, tem atividade para trabalho em pé, subindo escada. Então, são várias as atividades. E tem os limites de exposição ocupacional. Como que é definido esses limites? Na verdade, a taxa metabólica é que determina o IBUTG máximo. Então, eu nem preciso fazer avaliação de calor para me saber qual que é o IBUTG máximo. Eu faço avaliação de calor para saber se ultrapassou o IBUTG máximo. Por exemplo, vamos inverter a situação da caldeira, do abastecimento da caldeira, transporte, ou melhor, o abastecimento do carrinho, transporte de lenha, abastecimento da fornalha e descanso. Eu não preciso ter nenhum equipamento. Eu posso ir lá fazer o inverso. Fazer a avaliação do IBUTG média ponderado para poder comparar se ultrapassou ou não o limite definido pela taxa metabólica média ponderada. Aqui é um exemplo clássico de uma avaliação de calor em apenas uma hora. Ultrapassou o limite pelo gráfico ali? Não. Está baixo, o limite é o azul. Limite de tolerância está aqui. Então, não ultrapassou. Isso avaliando apenas uma hora. Caso o trabalhador esteja exposto a duas ou mais situações térmicas ou ciclos diferentes, eu tenho essa outra situação aqui. Imagina que fosse aquela mesma atividade. Em um dos ciclos, não ultrapassou. Só que se eu não avaliar durante todo o período de exposição, eu não vou saber qual é o pior. Nesse caso aqui, eu tive o primeiro ciclo que era o pior e o quinto ciclo. Então, se eu avaliar apenas um ciclo do calor pode me dar uma falsa sensação de segurança. Por isso que eu tenho que ter um perfil de exposição para me poder avaliar qual é o período que eu estou tendo maior problema. E o calor na prática? Como que funciona? Contrata uma consultoria, vai lá, avalia uma hora só, uma vez a cada dois, três anos e acabou. A prática na maioria das empresas é isso. Como deveria ser avaliar durante todo o período de exposição várias vezes ao ano. Por que eu estou falando isso, gente? Não é regra, mas as estações do ano em alguns processos elas vão interferir. Verão, período de verão pode ser que vai interferir, não quer dizer que é regra, o que vale é o calor que está chegando. Às vezes eu posso ter no inverno uma situação pior em função da potência de um forno, exemplo, coisa assim. mas seriam várias vezes ao ano até você identificar. Ok? Destaca-se que o ciclo de exposição pode ter duração diferente de 60 minutos. No entanto, a determinação do IBUTG deve considerar um período de 60 minutos. Foi o que eu falei. A Tiago extrapolou, as atividades tudo, deu 75 minutos. Então, você vai ter que fazer uma regra de três e fazer isso ficar em 60 minutos. Ok? Calibração, ela deve ser feita sempre que ocorrer algum evento que implique suspeita de dano ou comprometimento do sistema de medição, de acordo com a recomendação do fabricante. E aí, tem os equipamentos aí. Seria o que? O termômetro de globo, esse daqui. Termômetro de bulbo úmido, natural, esse daqui. E o termômetro de bulbo seco, esse termômetro aqui. eles têm que estar alinhados, a imagem ali não está adequada. E aí, tem a montagem e o posicionamento. Ele tem que ficar na altura do corpo da parte mais atingida do trabalhador. Já tive avaliação de calor que a exposição do trabalhador era agachada, então, o termômetro tem que ficar abaixado. O conjunto de medição deve sempre ser montado de forma que os sensores fiquem todos alinhados segundo um plano horizontal, na mesma altura. quando houver uma fonte principal de calor, os sensores deverão estar contidos no mesmo plano vertical e colocados próximos um dos outros, sem, no entanto, encostar um no outro. A altura da montagem tem que ser na altura da parte do corpo mais atingido. Quando não puder ser definido, aí tem que ser na altura do tórax, o posicionamento do conjunto de medição. Eles têm que ser posicionados de modo que as escalas ficam mostradas na face para o trabalhador. Geralmente, eu levo uma lanterna e uma lupa quando eu utilizo a árvore de termômetro para facilitar a leitura. Falando em árvore de termômetro, eu posso comprar equipamento moderno, posso comprar eletrônico? Pode, mas tem alguns processos que esses equipamentos não vão funcionar. Quando você tem um campo elétrico muito forte, você tem que recorrer à árvore de termômetro porque influencia. As leituras devem ser iniciadas somente após a estabilização dos termômetros. A gente tem processos que podem levar até 20 minutos à estabilização. A NH0106 determina como a gente identifica se está estabilizado ou não. Você tem que fazer de 3 a 5 leituras. A diferença entre uma leitura e a outra não pode ser muito que 0,2. Então, tem procedimento para isso. É o que está falando aqui. Deve ser feita no mínimo 5 leituras ou tantas quantas forem necessárias e a variação entre elas tem que estar em um intervalo de mais ou menos 0,4. Falei 0,2 mais 0,4. aos valores de cada um dos termômetros do conjunto de medição. E o tempo da atividade física do gasto energético tem que ser definido por no mínimo 3 cronometragens. Então, vocês devem estar observando aí que para avaliar calor primeiro você tem que ficar um dia antes ou dias antes fazendo toda a estratégia de amostragem para depois conseguir avaliar aquilo que realmente é necessário em uma avaliação de calor. Então, a etapa de identificar tempo de exposição quais são as atividades quais são os ciclos de exposição quais são as situações térmicas demora mais do que propriamente fazer a avaliação do calor. Então, era isso. Vocês têm alguma pergunta? Cada ano que passa o pessoal está melhor, viu? A resposta do Vinícius aí a maioria é uma hora. Uma hora só. Perícia, trabalhista, é um absurdo. Chegar e fazer em uma hora, gente. Faz errado. Faz errado. Ah, o cliente não quer pagar. Eu sei que tem isso. Não tem como você cobrar o mesmo valor de quem está fazendo em uma hora. Você faz oito horas de avaliação. não tem como. É tempo, é investimento. Mas a turma, cada vez, cada ano que passa, está melhor. O pessoal está vendo mais vídeo, está estudando mais, está fazendo mais curso e o caminho é esse. Falando em higiene ocupacional, vocês têm ideia de como está o mercado para o higienista ocupacional? No Brasil, nós temos apenas 89 higienistas ocupacionais certificados. Apenas 89, para 210 milhões. nível técnico, tem alguém aqui que é técnico? Técnico, Nível técnico, são apenas 24. Tem menos, inclusive, sabe o pessoal que deu tchau aqui? O Jadson, ele é um deles, o que chegou aqui, Jadson Viana. Sabe quantos técnico de segurança tem no LinkedIn? a última pesquisa que eu fiz tinha 700 mil. Técnico de segurança. Qual caminho eu aconselharia vocês ir? Vai para a higiene. Ergonomia também, está muito carente, mas eu vou puxar a sardinha para a higiene porque eu sou higienista. Tem um campo muito bom e só vai melhorar. Para vocês terem ideia, o ano passado, das profissões mais contratadas no Brasil, técnico de segurança ficou em 42º lugar. A gente tem milhares e milhares de profissão. Então, é um mercado que está crescendo, é um mercado que está sendo valorizado. E a higiene ocupacional é um diferencial porque vai impactar em laudo de celulidade, vai impactar previdência social, no LTCAT, no E-social. Então, é uma área que vale a pena se dedicar, vale a pena estudar. Para isso, a gente tem um canal SST Online, tem mais de 70 mil seguidores, tem live de higiene ocupacional toda semana lá comigo, tem um canal Fábrica de Higienistas também, que tem mais de mil vídeos gratuitos de higiene ocupacional. Então, no mais é isso, vocês têm alguma dúvida? Deu tempo aí? Dá tempo de ir para outra? Não, beleza. Então, agradeço vocês aí. Qualquer dúvida, você pode chegar aqui no stand aqui, pode visitar, a gente está aqui até as 21 horas hoje aqui ainda. Ok? Obrigado, viu, gente? Ah, tem que tirar uma foto aí, vamos tirar uma foto junto aí. De todo mundo em pé aqui, né? Obrigado.